Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico radiologista e este é mais um vídeo para profissionais da área de saúde e estudantes. Em vídeo anterior nós vimos uma fratura muito típica da criança que é a fratura em toros. Neste vídeo veremos outra fratura também bastante típica da criança que é a fratura em galho verde. Então temos aqui uma radiografia AP da perna direita de uma criança, observe que a fise ainda está aberta aqui no fêmur, na tíbia. E temos fratura na tíbia, na diáfise da tíbia e na diáfise da fíbula. Observe o detalhe, é que a fratura acometeu aqui o córtex no aspecto medial, os traços de fratura correram pela diáfise, pela medula óssea aqui. O córtex lateral apresentou uma deformidade, um abaulamento, formou-se uma concavidade, entretanto o traço de fratura não atravessou o córtex lateral. Aqui na fíbula a mesma coisa, o traço de fratura atravessa o córtex medial, mas não atravessa o córtex lateral. O córtex lateral encontra-se lesado, pois veja que ele está deformado. Forma-se então uma deformidade plástica no córtex, tanto da tíbia quanto da fíbula. Esse tipo de fratura é denominada fratura em galho verde. O que acontece é que a maioria das vezes o periósteo está íntegro. Então isso dá uma certa sustentação à fratura. Também o osso da criança tem uma plasticidade maior que o osso do adulto. Então essa é a fratura em galho verde, também conhecida como fratura subperiosteal. Observe aqui este caso, temos uma fratura em galho verde aqui na fíbula e aqui uma representação de um galho verde fraturado. Acontece exatamente a mesma coisa. Fratura num córtex, o outro córtex sofre uma deformidade, mas não perde a continuidade. Acontece exatamente isso na fratura em galho verde no osso da criança. Observe este caso, olhando a radiografia aqui em AP, aparentemente houve acometimento, solução de continuidade, no córtex tanto lateral quanto medial do rádio. E o traço de fratura transverso aqui aparentemente completa. Mas quando olhamos o perfil, você observa que o traço de fratura acomete o córtex anterior, mas não acomete o córtex posterior, ele para aqui na medula óssea. O córtex posterior apresenta uma deformidade plástica côncava. Então é uma fratura em galho verde. Por isso é tão importante olharmos sempre as duas incidências ortogonais. Então neste vídeo era isso, apresentar aí a imagem típica de fratura em galho verde. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.